Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou começar com uma pergunta Você sabe por que os homens começaram a pintar as unhas? Cara, como eu digo aqui no canal, a moda está diretamente ligada à história E aí acontece que às vezes surge um acessório, surge uma tendência E aí a galera começa a usar na massa, mas não tem a mínima noção do porquê que está usando Mas não tem nenhum problema você usar uma tendência só porque você gostou Mas é muito mais interessante quando você sabe o porquê daquilo, como aquilo surgiu Durante alguns anos, uns anos atrás, alguns homens que tem uma certa notoriedade na mídia Começaram a aparecer com a unha pintada Esses homens são atores, cantores, diretores, empresários famosos E aí eles começaram a aparecer com uma unha pintada E aí isso acabou virando agora uma tendência Os caras, alguns estão aderindo a essa tendência de pintar a unha E aí eu quero te fazer uma pergunta Você sabe o porquê disso? Se você sabe, deixa aqui nos comentários agora Pausa esse vídeo e vai aqui nos comentários e deixa o porquê que isso começou agora Agora, mas começou agora aqui pra gente no Brasil Mas isso já tem um tempinho já, esse lance dessa tendência das unhas pintadas Dos homens pintando as unhas Você sabe porquê? Pausa o vídeo e deixa aqui nos comentários Não vale chegar no final do vídeo pra responder Aproveita que você pausou pra deixar os comentários, já curte o vídeo Se você é novo por aqui, se inscreve no canal que aqui tem vários assuntos Tem vários conteúdos de moda masculina, cuidado masculino Então se você curte, você vai se amarrar, você vai querer assistir um atrás do outro É viciante, mas não tem problema Pode assistir que tá aí pra isso mesmo, beleza? Então vamos lá, alguns homens começaram a pintar uma unha E depois foram se empolgando e pintaram a mão inteira Por conta de um movimento chamado Polishman Esse movimento, ele foi criado pra conscientizar os homens Na verdade, não foi nem pra conscientizar Essa questão de pintar a unha é um símbolo de que você tá na luta Contra a violência física e sexual de menores de 18 anos E esse movimento Polishman, ele tem esse objetivo De conscientizar e de arrecadar fundos pra essa campanha Pra ajudar crianças que passaram por essas situações E essa campanha toda começou da seguinte forma Uma menina chamada Fia, ela ficou órfã por parte de pai E a mãe dela não tinha condições de criar ela, então deixou ela no orfanato Só que o que aconteceu? A pessoa que era responsável por ela no orfanato Abusou dela física e sexualmente E aí um tempo depois, o Elliot Costelho Que é o promotor desse movimento E também ele é o CEO de uma ONG que combate a pobreza Conheceu a Fia no Cambojo E aí naquele momento lá, a Fia pediu pra pintar a unha dele E aí ele deixou E naquela hora, ele ficou sabendo a história da Fia Que ela tinha sido abusada Eu não falei aqui, né? Mas a Fia tinha 8 anos de idade E aí naquele momento, ele ficou sabendo que ela tinha sido abusada Física e sexualmente, enfim, ficou sabendo de toda a história dela E aí ele resolveu criar um movimento chamado Polish Man E ele resolveu pintar uma das suas unhas E esse ser o símbolo do movimento Polish Man Pra se lembrar da menina e de tudo que aquilo representava pra ele Inclusive, a campanha tem um lema bem legal Que significa, que quer dizer Ser criança não devia doer E nós temos o poder de mudar isso Essa, às vezes, é a realidade de muitas crianças Essa questão de viver essa violência, né? Física e sexual E um dos maiores objetivos desse movimento, Polish Man É alcançar os homens Já que 90% dos abusadores são os homens Polish Man, que significa em português homem polido Tá ligado, né? Diretamente ali, a unha polida e pintada Que quer dizer não virar as costas Pra quem tá em estado de vulnerabilidade Pensar no assunto e ajudar E esse movimento, o Polish Man Ele, além de conscientizar Ele tem um outro objetivo muito importante Não tô tirando a importância da conscientização Porque ela, sim, é muito importante Porque, né? Através da conscientização que a gente consegue mudar muita coisa Mas um outro objetivo desse movimento É arrecadar fundos pra acolher Crianças que passaram por essas situações Ou crianças que têm probabilidade Estão em risco de passar por essa situação E aí, lá no site Polishman.com É possível ver a foto dos caras com a unha pintada E embaixo tem o valor da doação que eles fizeram pra esse movimento E acaba que isso vai muito além De uma campanha midiática Ou de um movimento pras pessoas se promoverem, sabe? Dizer que estão apoiando e tal Porque, na verdade, elas pintam as unhas Apoiando o movimento Polishman Mas elas também fazem uma doação Pro movimento, né? Pra acolher essas crianças E isso é muito importante, né? Não só a conscientização Mas a gente socorrer ali Quem passou pela situação Pra quem vai passar por isso E aí, como a maioria das vezes Que as pessoas que estão na mídia Seja homem ou seja mulher Que estão na mídia Começam a fazer uma coisa com muita frequência Aquilo acaba virando tendência Seja lá o que for Pode ser, tipo, preenchimento da boca das Kardashians Até pintar uma unha Enfim, coisas viram tendência Pelo menos no Instagram Tem uma galera tendendo essa tendência aí De pintar unha e postar foto Aqui no Brasil, né? Tem chegado isso Tem uma galera pintando as unhas aí No Instagram Usando no dia a dia também Mas me diz aí Qual é a sua opinião? Você acha que é tranquilo? Aderir a uma tendência Sem saber o motivo dela? Ou você acha esse lance aí De pintar a unha aqui Vale a pena? Tipo, cara, é só uma tendência Gostou? Estou pintando? Ou você acha que é interessante agora Que as pessoas Você, pelo menos, que está pintando a unha E que sabe o porquê Que isso começou Engajar na campanha E explicar um pouco mais Para as pessoas O porquê que você está pintando a unha Ou deixa porque você está pintando Só porque você, sei lá Tem, gostou da parada Me diz aí O que vocês acham sobre isso Essas tendências Que ganham aí Proporções gigantes Me conta aqui nos comentários E a grande pergunta Eu quero saber O que vocês acham? Vai pegar na massa Essa tendência de pintar as unhas Ou não? Olha, estou para dizer Que tem linha de esmalte Fazendo até uma linha exclusiva Para os homens Enfim Eu olhei por alto Não pesquisei a fundo Mas vou dar uma olhada melhor Nisso daí Mas deixe aqui nos comentários Qual a sua opinião Em relação ao movimento Em relação à galera Que tem usado como tendência Beleza? Então é isso A gente se vê por aqui Ou num próximo vídeo Aqui no canal Ou lá no Instagram Tchau!